Nesse exato momento eu tô aqui com o vereador Enaldo Aguiar, agora há pouco eu avisei que a gente ia bater um papo sobre a questão do aumento da contribuição do servidor público. Vereador, conta pra gente aí, como é que tá essa situação do aumento da contribuição do servidor público de breves? Explica essa situação pra todos os nossos ouvintes e telespectadores. Tá tramitando na Câmara, Rodrigo, esse projeto de lei de autoria do prefeito, né, que vai aumentar de 11 para 14% a contribuição previdenciária do servidor efetivo da quadra da prefeitura. E esse projeto já tá uns dois meses lá. Nós fizemos uma forção de barra pra que houvesse uma audiência pública, até porque para os maiores interessados, no caso, a prefeitura e o próprio Instituto de Previdência pudesse estar expondo, infelizmente nenhum entendeu, não compareceu apenas a representatividade do Sindicato dos Trabalhadores, dos Sindicatos dos Trabalhadores do município, no caso, o Sintep, o Sindicato de Saúde, o Sindicato de SESP e o outro sindicato público, né, e também representantes do Tribunal de Contas dos Municípios. Ali foram esclarecidas algumas situações, tiraram-se algumas dúvidas, mas é um projeto extremamente danoso ao servidor público do ponto de vista que vai retirar dele um pouco mais do seu contra-cheque. Tá certo. E tudo isso aconteceu no dia da última audiência pública que teve, né? A audiência pública aconteceu já há duas semanas, esse projeto tinha a expectativa de que fosse colocado em pauta na semana passada, mas o presidente Serafim teve que fazer um procedimento médio, e aí a pauta não for realizada. Então, esse projeto foi pautado para a sessão de amanhã e aí amanhã vai ter a votação. Eu quero adiantar para todos que o meu... A votação, desculpa te interromper, a votação é amanhã. A votação vai ser amanhã, na sessão da Câmara Ordinária, né, amanhã a sessão começa às nove, vai até uma da tarde e nesse período, nesse intervalo aí desse tempo, vai ter a pauta normal e amanhã está pautada esse projeto de lei, que vai aumentar de 11% para 14% a contribuição do servidor. É bem verdade, Rodrigo, que dentro do bolso do projeto tem outras questões também que atingem o servidor, mas a principal formulação dessa lei está pautada em cima dessa contribuição a maior para o servidor público, devido que o Instituto de Previdência de Breves, ao longo do tempo. Ele vem sendo saqueado, vem sendo roubado, assaltado, né, e agora vão repassar ao servidor para que ele pague a mais para poder tapar o buraco do dinheiro que sumiu do Instituto de Previdência. Essa que é a realidade. Tá certo, vereador. Só para a gente finalizar aqui amanhã, quinta-feira, dia 9, né, conta para a gente, é importante que o servidor público esteja na Câmara amanhã? Olha, Rodrigo, é importante do ponto de vista de marcar presença e mostrar que não concorda com isso, que ele não é culpado dessa dívida milionária que o Instituto de Previdência tem, que a Prefeitura tem com o Instituto de Previdência. Se tivéssemos certeza que o dinheiro a mais que seria arrecadado seria realmente repassado ao Instituto e guardado para guardar as aposentadorias de quem hoje está na ativa, era uma coisa, mas a gente não tem. Haja vista que nós temos aí com um déficit previdenciário em breve de mais de 380 milhões, né, que daqui a pouco vão ter que parcelar. Não há segurança de que os 3% sejam suficientes para tapar o buraco, quem sabe daqui a pouco não vai ter até que fazer uma outra líquida. Eu digo para vocês, tirar do mercado de breves hoje meio milhão de reais em circulação, que vai sair da mão do trabalhador, vai sair da mão do servidor público e vai deixar de circular no comércio meio milhão de reais a mais. Vai tirar 3% do servidor, não vai atingir ninguém, vai atingir todo mundo de breves. Por que, Rodrigo? Para quem ganha um salário mínimo vai perder 36 reais. Para quem ganha um salário mínimo vai perder a partir do mês de julho 36 reais. Mas para quem ganha um pouco mais, vamos dizer, o cara que ganha 4 mil reais ele vai perder praticamente 200 e poucos reais e a prestação da moto dele, o pagamento da energia dele é o dinheiro que vai deixar de circular na cidade. E vereador, só para a gente finalizar agora, para simplificar a votação amanhã, quem vai decidir é os vereadores. Os vereadores vão decidir quem vai pagar essa conta? Os vereadores vão decidir se aumenta ou se não aumenta essa carga para o servidor público. A votação vai ser aberta, é um projeto de lei normal, a votação vai ser aberta e lá vai ser decidido. Se a Câmara, vamos dizer assim, propõe uma outra emenda, um outro artigo para que retire esse 3%, talvez até divida esse parcelamento, essa é a opinião do sindicato, ou se vai votar os 3% normal e aí quem aprova, aprova e quem vota contra, vota. Eu quero adiantar para todo mundo que meu voto é contra, eu não contribuo com essa questão de retirar mais dinheiro do trabalhador do município de Breves. Está certo, vereador Enaldo, muito obrigado pela sua passagem aqui na programação, ok? Obrigado, Rodrigo. Obrigado, Rodrigo.